Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da Fazenda 14 e muito mais pra você. Pois muito que bem, bora começar falando da eliminação, tá? Na noite de ontem, a Débora foi a primeira peoa salva na roça e assim que voltou pra sete, ela foi recebida com gritos, beijos e abraços, claro, pela galera do grupo B. Ela ainda gritou, eu não vou embora. Quando ouviram ela gritando, a Kirline, a Tati, a Bárbara, a Chay, a Ruivinha e o Alex foram pro lado de fora da casa, abraçaram ela e tal, mas é óbvio que o grupo A nem se mexeu. Assim que ela entrou na casa, a Débora fez questão de provocar os seus rivais no jogo, dizendo pra galera da Deolândia ou do grupo A irem a M. A brava tem nome e os covardes também. Bom, o Thiago foi o segundo peão salvo e dessa forma continua na disputa pelo prêmio. Quando ele voltou pra sede, todo mundo ficou surpreso com o resultado da sua terceira roça, né? Quando ele subiu pra casa, ele, que tocou o sino várias vezes, tentou desistir e tal, entrou gritando e foi abraçado pelos seus amigos da Deolândia. Voltei, caramba, voltei pra tocar o sino. Agora, fala agora, poxa, esquece, vão ter que me aturar, ele disse. O Thomas, a Bia, a Débora, a Pétala, a Vini e o Lucas e a Morango correram pra comemorar com ele e alguns deles, inclusive, ficaram de queixo caído com a volta. Não imaginava, achei que a Rose ia voltar, achei que você não ia voltar por causa das suas palhaçadas, mas você tem um coração e o povo vê, disse a Deolândia pra ele. O Thiago recebeu 27,27% dos votos, tá? Enquanto a Débora ficou com 51,45%. E a Rose foi eliminada da vez com 21,28% dos votos. Com esse percentual, fica muito claro que se a Deolândia continuar dividindo votos pra ajudar o grupo da Deolândia, não vai dar bom, porque o grupo A tá forte. Pois bem, aí quando o Thiago volta, a Deolândia chega a falar, eu quero ver a Chay agora. E a Bia, calma que ele vai. E Lucas, terça é ele. E a Deolândia, ai papai, odeio gente cínica. Aí a Deolândia ainda disse, eu achei que ele não ia voltar. Tá, aí a Bia achou que o Thiago foi o mais votado da roça, depois a Débora e depois a Rose, né? E depois eles estavam dizendo que podem ter criado um monstro. E o Lucas sugeriu ignorar todas as falas da Débora pra que ela não caia no gosto do público. Então eles ficam conversando sobre o retorno, claro, da Débora, né? Aí o Lucas falou, ao mesmo tempo que o Thiago me alivia, é preocupante a Débora voltar. Aí o Vini, a gente tem que parar com essa coisa de ver ela como um monstro e ver as qualidades dela como adversária. Aí o Lucas, é, me preocupa, o clima lá fora. Pois bem, enquanto isso, no quarto, a Babi disse, eles estão muito passados com a Débora voltando três vezes. Agora corta pro barraco pra ter tapa polêmica. A Pétala sumiu, tá? Mas por que que a Pétala sumiu? Depois que teve o programa ao vivo, a Pétala foi pro quarto. Olhou as fotos da família e disse que tava com saudades. Nesse momento, a Débora meio que mandou umas indiretas e tal, e pediu pra ela sair do quarto. Já que nenhum dos amigos dela tava lá. Logo na sequência, a Pétala some. E o pessoal começa a achar estranho, né? E aí a Pétala sumiu. E o Thiago e a Deolane começaram a questionar, achando que ela pediu pra desistir. E aí o Thiago perguntou, cadê a Pétala, meu irmão? E a Deolane, eu tô preocupada. E o Thiago, eu tô achando que ela pode ser que ela desista se ela pedir pra desistir, porque eu me arrependi. E aí, minha gente, a Débora, quando tava lá no quarto com a Pétala, ela disse que todo mundo já tinha percebido que a Pétala tava lá pra ouvir a conversa das outras pessoas. E aí ela chora, diz, ai Débora, me deixa, não sei o quê. E aí ela sai. E depois dessa especulação e do pessoal achar estranho que a Pétala sumiu, veio a confirmação. A Pétala realmente bateu o sino pra ir embora. Só que a produção não deixou ela ir. E aí ela volta pra sede. E quando ela volta pra sede, ela mesma confirma que bateu o sino. Eu fui lá, toquei o sino, falei que quero ir embora. A Débora é muito má, gente, vocês não têm noção. Quando ela fala isso, conta o que rolou, a Deolane entra no quarto e vai pra cima da Débora, mas vai com tudo. O que você tava ironizando quando a Pétala tava olhando as fotos do filho dela? Por que você tava tirando uma com a cara dela? Aí a Débora responde. Por que você tá vindo falar comigo agora? E a Deolane, ela chorando e você foi tirar com a cara dela? E a Débora, quantas vezes eu chorei e fizeram isso comigo? E ela, não quero saber de você. Ela tava olhando as fotos do filho dela. Eu queria te arrebentar sua FDP, começou a gritar a Deolane. Eu não estou nem aí pra você, disse a Débora. Daí nessa hora, as duas já estavam, tipo, muito próximas uma da outra. De frente, uma pra outra, se peitando. E você veio pronta pra atacar, meu amor, disse a Deolane. Já disse o seu fofinho. Por que você chegou perto da Pétala? Ela é gente e você é lixo. Por isso que eu não gosto de você, sua cínica. Aí começou aquela confusão, né? Era a câmera do Pay Plus cortando, era sinal de transmissão que voltava. E quando as imagens voltaram, a Débora tava acusando a Deolane de agressão. Na briga, a Deolane, inclusive, ameaçou pegar a Débora aqui fora. Lá fora é nós duas, piranhona. Lá fora é nós duas. E a Débora, hashtag expulsão Deolane. E a Deolane, quando for agressão, você me segura, vaquinha destrada pelo marido. Minha gente. Ela falou horrores, foi pra cima. E aí, a Débora começa a dizer, você me agrediu, tomara que o programa te puna. Você me pressionou contra a madeira, no caso do baú, e machucou a minha perna. Pegou minha garrafa e ameaçou bater em mim. E ainda cuspiu na minha cara. Acontece que um pouco depois dessa treta toda, a Bia também entrou na confusão e discutiu com a Débora. Você é baixa, você ainda não viu minha parte ruim. Quando vê, sua vida vai virar um inferno. Sua vagabunda do caramba. Aí, a Débora chamou a Deolane de bafuda. E aí, a Deolane chama ela de lixo, então. A Deolane empurra a Débora várias vezes, peitando ela. E daí, a Débora que mostra que a perna dela estava vermelha e estava pedindo uma intervenção da produção. Nisso, a própria Débora confirma que a Deolane cuspiu na cara dela, porque a gente não viu. E aí, o pessoal disse pra ela ir lavar o rosto. Só que o Thiago entra no quarto pra arrumar a briga com o Shai. Só que o Shai não deu muita confiança pra ele, tá? Só que antes de dispersar a briga, a Débora acusou a Deolane, então, de agressão, de cuspir na cara dela. E ainda disse... Aí, a Débora fala que a Deolane pega, então, a garrafa do Thiago, amassa e que também ameaça o jogar na cara dela. Nisso, a Débora começa a reforçar que foi agredida, que tem que pedir a expulsão. Então, mostra a perna machucada, diz que a Deolane agrediu ela. E ela falou, deve ser por isso que as câmeras sumiram do quarto. A essa hora, as câmeras já nem estão aqui mais. Eu já conheço como funciona, ela começa a dizer. Porque o Shai diz pra ela, vai lá, né? Vai lá no closet, fala o que aconteceu. E ela, não, não adianta, eu já sei como funciona. Aí, nisso, a Débora ainda fala que mulher do Mauário, tu bafuda. Fico triste por causa da Moranguinho se metendo. Que bafo, gente. Essa é a Deolane de verdade. Não queria ter entrado num reality, se é assim. Não deveria ter entrado. Daí, o Shai conta que a Deolane ameaçou atropelar a Débora. Se encontrasse ela lá fora e chama de criminosa. Aí, quando a Bia briga, né? Fala aquela questão toda. E depois que a briga disparça, a Deolane reforça lá nas talas já que tá sim com vontade de amassar a cara da Débora. Aí, o Vini falou, ela vai se ferrar pela arrogância. Todo aquele discurso de perseguida que a Deolane amea a FDP. Aí, a Deolane vontade de quebrar a cara dessa mulher todinha, de amassar. Aí, depois, a Deolane tava falando sozinha. Eu tenho vontade de amassar a cara dessa mulher, quebrar a cara dela, né? E, nisso, a Deolane também desafia a produção. Quero ver se eu falar que eu quero desistir e eles me mandarem entrar. Eu quebro tudo. Ou seja, só confirma mesmo que a Pétala pediu pra sair e eles não deixaram. Quero ver eu pedir pra desistir e eles mandarem eu voltar pra cá. Ver o que eu não faço nessa casa. Ver se eles não me tiram na mesma hora. Eu saio atropelando tudo. Aí, depois, na sala, tá a Pétala conversando com a Deolane. E a Pétala dá os detalhes de como foi pedir pra sair. Aí, a Deolane falou. Você pede pra ir embora e eles não deixam, não? E ela deixa. Eu fui lá e falei. Tô desistindo da fazenda e quero ir pra casa. Aí, eu fiquei trancada uns dois minutos lá dentro. Aí, eles abriram. Aí, a câmera cortou. Olha. Babado. Bom, revoltada com essa possibilidade de sair da sede, a Deolane começou a falar e até criticou os cinegrafistas, tá? Você tem uma vida maneira lá fora e veio pra cá pra mostrar o lado bom? Você não tem lado bom, otária. Você não tem. Aí, eu pego uma desgraça dessa, rumo na cara de um e vou ser expulsa. Mas, antes de ser expulsa, eu quebro a cara desse cara do vidro aí. Depois, no quarto, rolou farpas entre o Pelé e a Débora também. Porque ele foi tentar entender o que tinha acontecido. Só que a Débora não quis explicar. E disse que o Pelé tava ouvindo a versão lá do outro lado. Aí, na sala, o Lucas pediu pra Pétala não pedir pra sair de novo. E ainda disse, você não é doida de pedir pra sair de novo. E a Pétala, amigo, toda hora vem na cabeça, eu não preciso disso, eu não preciso disso. E ele, mas você tá aqui pelos seus filhos e pra calar a boca daquela mocréia safada sem vergonha que você é forte o suficiente. Aí, a Pétala, pelo jeito que ela é, que ela fala baixinho, aquilo lá é estranho. Aí, o Lucas falou, é nítido que agora ela tá começando a peitar. Quando ela levantou pra peitar a Deolane, já é nítido que a gente criou um monstro. Beleza. Isso tudo já era com três da manhã. Aí, toca baia. Aí, a Pétala e a Bia estavam se arrumando, foram descer. E disseram que iam comer todo o polvilho pra Débora ficar sem. E foi o que elas fizeram. Aí, a Pétala falou, vamos correr pra comer o polvilho. Porque ela tava falando assim, vamos chegar lá e comer todo. Se tiver pessoas educadas que dividem. Aí, a Bia, eu vou enfiar tudo na boca. E a Pétala, vamos colocar tudo no nosso balde? Aí, a Bia, a gente é educada, a gente dividiu com ela. Aí, a Pétala, o tempo inteiro dividimos pra ela meter uma dessas? Aí, quando a Débora chegou perguntando se as meninas tinham comido todo o polvilho, elas confirmaram. E aí, a Débora falou pra Kerline, não tem mais polvilho e você não comeu praticamente nada. Mas não entra em conflito, sem palquinho. Aí, a Débora perguntou, né? Vocês comeram tudo? E a Pétala, o restinho que tinha, a gente comeu. E vocês comeram todas as rapaduras, né? Aí, a Débora, a Kerline não gosta. E abri mão da dela, eu comi a minha. E a Kerline o quê? E a Débora, rapaduras. Não tem polvilho, não. Você praticamente não comeu nada. Mas não entra em debate, não vai ter VT. Aí, a Débora, essa rapadura babada aí. Eu vou lavar pra comer. Aí, a Baia foi dormir, elas não brigaram e tal. E o pessoal tava na casa da árvore conversando. Mas antes disso ainda, a Débora, antes de tocar baia e tudo mais, a Débora viu na sala o Thomas com a Tati Zaki. E foi lá falar com ele, saber se ele tá com medo de pegar uma sarna dela, porque ele tá sempre se distanciando e tal. Aí, ela ainda tenta convencer o Thomas a abandonar a Deolândia e trocar de lado no jogo, né? Ela tinha acabado de ter aquela discussão toda. Aí, ela fala, Agora é sério, me conta o que eu fiz pra você. E ele aqui dentro não pode ser eu. Se eu for, eu sou crucificado e massacrado. E ela sabe que lá fora você ia dar rolê comigo, porque eu sou gente boa. Sou da mesma lá e é que ela lá, no caso da Deolândia. Só que muito menos boca suja do que ela, disse a Débora. E aí, o Thomas disse, Eu não lembro. Aquele dia que eu tive na festa, eu tava muito doida, andando pra lá e pra cá. Você conhece eu e meu marido, e elogiou ele pra caramba quando chegou aqui. Tem um vídeo, eu vou te mostrar um dia, ela disse. Só sei que não era pra você estar nesse bolo. Tanto que muitas vezes eu falo que gosto de você, mas como você não quer sair. E aí, né, ele disse, Mas não tem volta, não tem o que fazer, Débora. E ela, mas você não tá vendo o que eles estão fazendo com você? De coração. E aí, o Thomas disse que a galera da Deolândia foram as pessoas com quem ele mais se identificou. E aí, disse, Você acha que ia ficar bonito se eu saísse? E ela, beleza. Se um dia você assistir esse programa e pensar que poderia ter chegado muito mais longe. Babado, né? Bom, a própria Tatiana Zaki também deu uma pressionada nele, né? Falando que ele tá do lado errado. Que ela tem certeza que ele tá do lado errado. Babado. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Então, né, antes de sair desse vídeo, por favor, já deixa o seu like. Ele é super importante, porque faz toda a diferença. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.